Olá gente, como estão? Espero que estejam todos bem. E o Rodolfo está de mudança, isso mesmo, mas não é ainda para casa nova, e sim o mesmo condomínio onde já morava. Pensa no caos que está aqui, limpeza de casa, organização de imóveis, organização de roupas. Diz-se, e ainda o que é bem melhor morar em casa do que em apartamento? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. É isso, também se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho. Um grande abraço e bora conferir o vídeo. Bom, para quem não sabe, eu estou de mudança, mesmo condomínio que eu morava antigamente. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu não estava conseguindo tirar tempo para vir aqui na obra. Quer saber onde eu morava, vai estar bem plena ou não. Agora eu estou de novo no pão, perto de grama, perto de plantas, perto de animais silvestres, não domesticados. Bem melhor, gente. Bem melhor.